É pessoal, depois de receber a Onewise 6.1, a Samsung já está aí enviando um patch de segurança para este modelo. Eu sou o Alan, dono do canal Android sempre, e hoje galera trazendo para vocês mais novas informações ZTO Brasil. Por gentileza, deixa o like, o like de vocês é de extrema importância, e é muito importante você compartilhar nosso conteúdo, e na descrição tem o nosso canal no WhatsApp e o nosso canal do Telegram. É muito importante pessoal, você recebe os vídeos novos, você recebe aí também é claro o conteúdo da Samsung aí, mais conteúdo, e ainda por si você recebe novidades sobre o WhatsApp Beta, o que está vindo de novo, o que chegou, o que está tendo um erro, inclusive está tendo um bug no WhatsApp Beta, né pessoal, até postei lá, então só quem está lá consegue ver aí, beleza? Os links estão na descrição. E eu quero mandar só para o nosso maninho aqui no Telegram, que é o nosso maninho Rodriguim, obrigado irmãozinho Rodriguim por ter mandado o X-Log para a gente. E olha só rapaziada, uma atualização de software pode incluir, mas não está limitada a correção de erros e melhorias na estabilidade. Será? Todo mundo conhece a Samsung que ela faz sempre isso, mas ela acaba realmente lançando um pad de correção de bugs, tá certo? Aqui você pode ver que está pesando 214,20 MB, nível do pad de segurança 1º de junho de 2024, e aqui você pode observar que é binário 5, né rapaziada? Obviamente está na One UI 6.1, ZTL Brasil, seu Galaxy A14 5G, isso mesmo que você ouviu, é o A14 5G que está recebendo o pad de 1º de junho de 2024. Acabou de receber a One UI 6.1, inclusive seu irmão menor aí o 4G recebeu ontem, também atualiza só no dia 26 de junho, tá certo? Muito breve aí, provavelmente lá para o meio de julho, deve receber algum pad de segurança. Mas enfim, vamos ver, só vendo mesmo, tá pessoal? Mas está aí, se você tem aí o A14 5G vinculado à operadora, com prova da TIM, Claro e Viva, costuma demorar um pouco mais para você receber a atualização. Se for RETBRZTO, é só verificar agora que já está disponível aí o novíssimo patch 1º de junho de 2024. Beleza? Então basicamente é isso, queridos e queridas. Deixe um like, se inscreve, ative o sino de notificação para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Mais uma vez, irmãozinho Rodriguinho, muito obrigado de coração por ter mandado o Change Log. Um grande abraço do Allen e eu fui!